E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos os viventes a mais um canal, dessa vez bora com mais um review de We Best Love, segunda temporada né pessoal, mais uma vez aqui, um episódio incrível, um episódio cheio de revelações, um episódio que deixou o Kennedy extremamente feliz porque Kennedy orácula atacou e atacou com força né meus amores, sim, eu acertei o que ia acontecer e a gente vai discutir sobre isso no decorrer desse vídeo, Ok meus amores, então já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito, sem mais relações bora com mais um review de We Best Love, segunda temporada, então vamos lá Antes da gente entrar no episódio 3 pessoal, eu quero voltar um pouquinho com vocês na review lá do episódio 2, vocês lembram daquela cena da piscina? Eu teorizei pra vocês que é uma cena que aconteceu mesmo né pessoal, no entanto tem muitas interpretações dessa cena, nem sim dessa cena da piscina realmente ter acontecido, afinal de contas o Ghost Dog Ela voltou para o Taiwan aí bem antes do que a gente estava esperando né pessoal, então ele voltou para o Taiwan e depois ele voltou para os Estados Unidos né, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho Mas a outra interpretação que uma inscrita do canal deu pessoal, eu até cheguei a pensar nisso, eu escrevi no meu roteiro mas esqueci de comentar com vocês né meus amores Sei muito da maneira que ela descreveu ali a cena né pessoal, vou dar os créditos totalmente pra ela, é a inscrita do canal Cícera Lima, não sei se eu falei corretamente o nome dela, espero que sim, muito obrigado Cícera por dar a sua interpretação pra gente né O que que ela comentou então? Basicamente ela comentou que essa cena da piscina ela não aconteceu né, tem chance dela ter acontecido, tem chance que não No entanto pessoal, independente dela ter acontecido ou não ter acontecido, a interpretação dela serve para as duas coisas né, que é em relação aqui a ser uma metáfora No sentido do que o Ghost Dog está sentindo né meus amores, ele querendo ali gritar pra todo mundo desesperado ali, que ele quer ficar com o Sui mas que ele não pode né pessoal, por causa da promessa que ele fez em Taos Então a água ali representa como se fosse o sufocamento do Ghost Dog sabe, ele está se sufocando ali porque ele não pode falar a verdade né meus amores Na hora que ele grita ali debaixo da água, onde ninguém vai escutar né, é como se fosse ele tentando tirar um pouco o peso que ele está tendo no coração dele né meus amores A questão ali dele não poder contar a verdade para o Sui né, eu gostei bastante dessa interpretação, comentem pra mim o que vocês acham né Bom, muito obrigado aí a inscrita do canal Cícera Lima, a sua visão da cena pra gente né Bom meus amores, agora sim vamos entrar no episódio 3, onde a gente tem muito o que conversar, então vamos lá O episódio 3 abre com o Ghost Dog contando a verdade para o Sui né, e eles mostram pra gente ali que o Ghost Dog ele vem embora mais cedo nos Estados Unidos né E que ele tentou ligar para o Sui ali, mas ele foi atendido pelo pai do Sui que chamou ele ali e aí o Ghost Dog vai conversar com o pai do Sui E aqui o pai do Sui conta pro Ghost Dog que o Sui terminou com ele né, que ele mudou o número de telefone e tal O Ghost Dog ele não quer acreditar nisso, mas o pai do Sui acaba conseguindo convencer ele ali né pessoal Principalmente a questão ali do Sui ter trocado o celular e tal, ele jogar na cara do Ghost Dog que o Ghost Dog não entrou em contato com o Sui né meus amores O motivo do Ghost Dog não ter entrado em contato com o Sui pessoal, ainda não foi revelado, deve ser revelado aí no episódio 4 ou no episódio 5 A minha teoria você já sabe né pessoal, provavelmente alguém estava doente ali né E eu tô começando a acreditar que a pessoa que ficou doente foi o próprio Ghost Dog né meus amores, e ele não queria que o Sui sofresse né Eu falei pra vocês gente, é algo complexo e você entende o lado do Ghost Dog e você entende o lado do Sui também né E aqui o Ghost Dog pergunta o que ele tem que fazer para o pai do Sui dar aprovação pro relacionamento deles né E o pai do Sui fala algumas coisas sobre ele construir o negócio dele e tal, que ele começou do zero, enfim Ele fala que ele vai dar 5 anos para o Ghost Dog, durante esses 5 anos ele não pode entrar em contato com o Sui ou ninguém próximo dele né Isso explica também porque o Ghost Dog ignorou completamente os amigos dele né meus amores, a questão aí da promessa que ele fez E ele fala ali que durante esses 5 anos para o Ghost Dog conseguir ele construir uma carreira bem sucedida Para ele obter a aprovação do pai do Sui meus amores, aconteceu exatamente o que eu falei no vídeo pessoal Uma coisa que eu quero comentar com vocês depois de ver esse episódio né pessoal, da gente descobrir de verdade ele qual que é a promessa né A gente saber a verdade ali totalmente, acontece que eu acho que a roteirista ela se inspirou um pouquinho No livro 2 de Adicta de Heroin né, que eu comentei com vocês né, o livro 2 chama As Chamas Furiosas da Paixão É um livro extremamente bom cara, é muito bom mesmo e a gente vê que ela se inspirou um pouquinho sim meus amores Não só por essa questão ali do Ghost Dog ter que obter a aprovação do pai do Sui Mas também pelo pai do Sui comentar ali depois que o Sui ele acabou fazendo o serviço militar né Então, ou seja, o motivo do Sui não entrar em contato direito com o Ghost Dog é porque ele estava no serviço militar Tá vendo pessoal, tudo muito bem explicado Eu falei pra vocês que vocês não precisariam se preocupar Tudo em We Best Love é feito com extremo cuidado meus amores Eu estou bem feliz, eu achei essas implicações bem plausíveis Inclusive já estou com o pano prontinho para o Ghost Dog Nessa cena volta ali pro presente onde o Ghost Dog na verdade ele tá contando para o Sui ali Eles mostraram pra gente né pessoal Então o Ghost Dog realmente prometeu para o pai do Sui E aí nesse momento a gente vê a expressão furiosa no rosto do Sui Ele expulsa o pai dele ali e ele ia embora Em relação ao pai do Sui meus amores eu acho que a gente pode ficar tranquilo Eu acho que ele não é nem 1% do que o pai do Gun Hai é né pessoal E uma coisa é que essa cena dele falando que vai embora e aí voltando e falando Agora estou indo embora, agora estou indo embora para ver se o Sui ia atrás dele Eu achei extremamente fofo meus amores Eu vou ser sincero com vocês, eu não consegui odiar esse homem Vai ter uma conversa madura com o Sui que a gente viu no trailer né Estou achando que o pai dele não vai estragar a relação do Ghost Dog e dele né Vamos ver aí, pode ser que eu queime uma língua né Mas eu vou dar um voto de confiança para esse homem né pessoal A gente vê que ele se importa e se importa muito com o Sui né Basicamente o Sui parece que é o mundo dele né E o que acontece aqui é que depois o Sui ele expulsa o Ghost Dog né Fala para o Ghost Dog ir embora também E aí o Ghost Dog tenta falar alguma coisa ali Mas aí o Sui joga ali a verdade na cara dele né Fala que se o Ghost Dog pensa que ele ia ficar com o Sui para sempre Por que ele não acreditou no para sempre do Sui né meus amores Por que o Ghost Dog chegou a pensar que o Sui ia se voltar contra ele né Que o Sui não ia se unir ele para enfrentar o pai dele né E é isso que está magoando o Sui nesse momento meus amores A resposta é muito simples né Se o Ghost Dog fosse até o Sui a gente não ia ter a segunda temporada da série tá Tá gente aqui eu estou brincando tá ou não né Mas enfim meus amores a gente entende total aqui o Sui né Realmente está magoado ali e o Ghost Dog pisou na bola né Meus amores e realmente devia ter conversado com o Sui primeiro Próxima cena a gente tem o pai do Sui e o Ghost Dog bebendo né E conversando ali pessoal Basicamente o pai do Sui conta para o Ghost Dog que o Sui fez serviço militar Ele conta para ele por que que o Sui está com tanta raiva dele Porque o Sui pensa que o Ghost Dog traiu ele ali com a garota loura e tal E o Ghost Dog fala que ele não traiu o Sui que não é o que parece pessoal Então novamente eu reitero para vocês Acredito que essa garota loura ela é irmã do Ghost Dog né meus amores A nova irmã dele ali Porque a gente sabe que a mãe do Ghost Dog casou com um cara ali nos Estados Unidos E essa garota loura provavelmente é a filha dele né pessoal O Oscar né pessoal o bebê ali provavelmente é filho dela né E sobrinho do Ghost Dog né Ou pode ser o irmão do Ghost Dog também a gente não sabe ainda eles devem contar isso para a gente aí mais para frente né Mas o que eu quero destacar para vocês nessa cena pessoal É o pai do Sui virar para o Ghost Dog e falar que o Ghost Dog não tem direito de terminar com o filho dele A única pessoa que pode terminar é o Sui gente A gente vê que o pai dele se importa muito com o Sui né Eu realmente acho que ele não é uma pessoa ruim Eu acho que ele vai conseguir se redimir aí no final ok Inclusive eu até ri de algumas cenas dele né Eu vi muita gente comentando no Twitter que está difícil odiar o pai do Sui por causa do jeito dele né Meus amores e eu concordo total com isso E eu não consegui odiar ele né E aí o que acontece aqui é que o Ghost Dog fala que o Sui pode ter desistido Mas ele jamais vai desistir entendeu E ele fala que ele vai atrás do Sui sim E aí o pai dele fica tipo assim Me explica E grita ali para ele o que aconteceu para o Ghost Dog se explicar para ele né E o Ghost Dog não faz nada né Ele simplesmente vai até o Sui Destacando aqui para vocês também pessoal Que o pai do Sui ele ainda não deu a aprovação para o Ghost Dog né Meus amores Em relação a essa aprovação Provavelmente ela vai acontecer quando o pai do Sui e o próprio Sui sentarem e conversarem né Que isso deve acontecer aí no episódio 5 né No penúltimo episódio da série A conversa madura deles ali que a gente viu um pouquinho dela no trailer né meus amores Por isso que eu acho que vocês podem ficar tranquilos em relação a isso O Ghost Dog está determinado a reconquistar o Sui né E aí ele vai até a casa do Sui Mas o Sui está passando mal ali né Está com muita dor de estômago E aí ele pede para o Ghost Dog chamar uma ambulância E o Ghost Dog leva ele para o hospital né E aqui a gente tem aquela cena do carro incrível meus amores Onde o Ghost Dog ele olha para o Sui ali meio desacordado né E ele se perde completamente para o Sui ali Acredito que a gama de sentimentos que o Ghost Dog tem dentro dele Cara está explodindo e está explodindo com força entendeu A gente vê que há muitos sentimentos que eles sentem ali né Um pelo outro A situação ali que está acontecendo é bem complexa né pessoal A gente entende sim o Ghost Dog A gente entende sim o Sui O Sui está tentando ali resistir ao Ghost Dog A gente sabe que ele também ama bastante o Ghost Dog E para ele se torna difícil né Como eu falei para vocês No começo ali ele estava tentando odiar uma pessoa Que ele jamais ia conseguir odiar E aqui eu acho que ele já começou a aceitar isso Que ele não consegue odiar o Ghost Dog Mas ao mesmo tempo ele também não quer dar o braço a torcer Assim né meus amores Ele realmente quer resistir ali ao Ghost Dog Porque ele está com medo de se machucar novamente O que é completamente justificável né pessoal E o Ghost Dog vai ter que lutar ali Para ter a confiança do Sui de volta O que também é bem justificável né meus amores Dado o que ele fez Mesmo que ele não teve escolha né Ele próprio comenta ali que ele não teve escolha Na hora de prometer para o pai do Sui né pessoal Aqui a gente vê que não é bem assim Mas aqui a gente está interpretando o pensamento do Ghost Dog Ele vai ter que reconquistar o Sui de volta né Ele vai obter a confiança dele de volta ali E vê que para ele é muito difícil Ficar do lado do Sui ali né meus amores Ele se perde para o Sui com muita mas muita facilidade A gente vê que ele quase se afoga ali no olhar do Sui né E aí nesse momento ele se perdeu de novo Mas aqui o Sui ele não deu braço a torcer né Na hora que o Ghost Dog vai chegando próximo ali O Sui desvia o rosto né Para mostrar para o Ghost Dog ali Que ele ainda está magoado né Pessoal o Ghost Dog entende isso E aí ele começa a cuidar do Sui né O Sui tenta expulsar ele ali Mas obviamente que o Ghost Dog não ia embora né Pessoal o Sui está passando mal ali E aí o Ghost Dog simplesmente carrega o Sui E leva ele até a cama Gente eu achei essa cena extremamente fofinha Pessoal o Sen carregando o bebezinho dele É muito fofo gente Sen carregando o Yu Meu coração quase explodiu nesse momento né E aí ele coloca o Sui ali na cama né Pessoal e sobe em cima dele ali E tenta resistir Mas aí depois o Ghost Dog começa a chegar próximo dele ali O Sui ele não consegue resistir mais né E aí é que ele só escuta o que o Ghost Dog tem a falar E ao mesmo tempo a gente vê que ele também se afoga no olhar do Ghost Dog né Gente ele se perde por ele mesmo aqui Porque o Ghost Dog começa a chegar super próximo ali Toca ali nas bochechas dele Sendo extremamente incrível Bem intensa mesmo né O Ghost Dog falando ali Que se ele fosse até o Sui Se o Sui realmente iria enfrentar o pai dele com ele O Ghost Dog querendo tirar todas as dúvidas ali E o Sui não respondendo E ele se perdendo pelo Sui ainda mais Ele chegando super próximo ali Ele chega quase a beijar o Sui né Mas novamente o Sui desvia o rosto E vira pro Ghost Dog e fala Que tem coisas que não podem ser desfeitas meus amores Aqui ele tá mostrando claramente para o Ghost Dog Que ele está magoado Mas ao mesmo tempo Eu acho que o Ghost Dog entendeu ali Que pode ser que eles tenham mais uma chance né Que o Sui tá pensando Refletindo ali Que vai dar uma nova chance pro Ghost Dog O que o Ghost Dog tem certeza absoluta ali É que o Sui ainda gosta dele Pessoal acredito eu que ele já entendeu isso né Acredito eu também que ele já entendeu Que o Sui ainda se importa e muito com ele né Pessoal afinal de contas é um mozão um do outro né Durante essas cenas de encarada né Pessoal tanto essa cena do carro Quanto essa cena da cama Enfim a gente vê a tensão sexual deles disparando E muito né meus amores O que é a química desses dois O que é a tensão sexual que permeia eles ali né Pessoal o ar em volta deles As partículas atômicas ali Provavelmente ficam extremamente quentes né pessoal Porque o que é a química O que é a tensão sexual que esses dois proporcionam em cenas gente E o que acontece aqui é que o Ghost Dog levanta Pra continuar fazendo ali a comida possuir Melhorar o estômago dele Dar o remédio pra ele e tal né Mas aqui eu irei interromper eles dois Pra gente comentar as cenas do casal secundário né O diretor técnico executivo com o médico né Então vamos lá Bom eu disse pra vocês no review do episódio inteiro Que eu ia explicar um pouco melhor Qual que é a síndrome que o Zen Shuan né Pessoal que é o diretor técnico executivo Ele tem No entanto eles irão detalhar isso mais no episódio 4 né E aí eu explico pra vocês no review do episódio 4 Eu acho que vai ficar melhor né A gente tem que tentar as cenas dele né Primeiro a gente tem uma cena aqui do médico Que é o Pei Shui Conversando ali pro Ghost Dog né Dendo alguns conselhos pra ele em relação ao Sui e tal E aí a gente vê que ele chama o Ghost Dog de fofo No momento o Zen Shuan aparece ali segurando algumas bebidas né E ele vê o Pei Shui conversando com o Ghost Dog né Chamando o Ghost Dog de fofo e tal né Na próxima cena o Pei Shui é chamado ali pelo funcionário dele Falando que alguém está arrumando confusão né E aí ele rapidamente vai até o local ali E vê o Zen Shuan brigando ali com umas pessoas Ele quebra uma garrafa ali e aponta né Ele fez isso porque as pessoas estavam falando mal do bar do Pei Shui né Meus amores que estão aqui que falou mal do trabalho do Mozão Fica o pé da vida né O que acontece aqui depois que o Pei Shui aparece ali e os caras vão embora É uma cena extremamente intensa dos dois gente É uma troca de olhares que me arrepiou inteiro cara Porque aqui a gente vê tantas, mas tantas, mas tanta coisa no olhar deles pessoal Principalmente no olhar do Zen Shuan cara Aqui a gente vê amor, a gente vê saudade, a gente vê tristeza, a gente vê raiva A gente vê preocupação, a gente vê inúmeros sentimentos dentro dos olhos dele Foi uma cena bem, bem intensa mesmo Eles não dialogam, eles não falam nada um pro outro Só ficam se olhando E aí o Zen Shuan, ele deve ter pensado ali que o Pei Shui não quer ele mais próximo dele E aí ele decide ir embora né Mas de repente o Pei Shui já chega próximo dele e já levanta ele e já carrega né pessoal Isso é uma das coisas que ele mais faz tá Ele carrega e muito o bebezinho dele Gente, eu achei uma cena extremamente fofa né E aí eles sentam ali pra conversar E aí nesse momento o Zen Shuan fala que o motivo do Pei Shui tá com raiva dele É por causa do Gauchidon E aí ele não só fala isso, ele fala que o Pei Shui gosta do Gauchidon E o Pei Shui meio que dá um olhar de alerta pra ele né Tipo assim, pra ele não falar isso né pessoal E aí de repente o Zen Shuan vai lá e tá aquele beijão no Pei Shui né meus amores Pei Shui ele não respondeu esse beijo né Mas ele também não afastou o beijo, ou seja, ele não respondeu Mas também ele não impediu ali o Zen Shuan de beijar ele né Ele ficou com o olho aberto, meio arregalado ali Olhando o Zen Shuan beijando ele né pessoal E foi um beijo longo inclusive No beijo concluído né O Zen Shuan vira pro Pei Shui e fala O que eu faço é inútil porque você já gosta do Gauchidon né pessoal E aí o Pei Shui dá um olhar pra ele ali O Zen Shuan olha pra ele de volta E nisso o episódio termina né pessoal E aí no próximo episódio parece que eles vão ter mais destaque né Eu irei comentar isso com vocês na prévia do episódio 4 daqui a pouquinho Ok pessoal Então pra mim o que vocês estão achando do casal secundário Pessoal eu estou particularmente amando eles Eu acho que eles tem muita química Acredito eu que eles tem muito a acrescentar na história de We Best Love né pessoal Bom e agora com eles explicados Vamos retornar aqui pra gente explicar a última cena do Gauchidon e do Sui Então vamos vendo aqui o Sui tá dormindo né E o Gauchidon já terminou de cozinhar o mingau E aí ele tenta ali acordar o Sui né Calmamente ali tentando acordar o bebezinho dele né E aí nesse momento rola um flashback dos dois ali no passado né Onde o Gauchidon tava tentando acordar o Sui E aí pra ele não se atrasar pra uma aula de um professor ali rabugento e tal né O Gauchidon fica tentando acordar o Sui ali né Pessoal que ele tá atrasado e tal Fica tocando ali na bochecha dele Eu achei uma cena extremamente fofa E esse flashback veio de um pensamento do Gauchidon né pessoal Porque ele tá deitado ali do lado do Sui E o Sui parece que ele tá sonhando com isso né Pessoal ele comentando ali Que ele não quer acordar pra se atrasar e tal E lembrou o Gauchidon dessa cena fofinha que aconteceu entre eles né E aí nesse momento o Gauchidon tá com o Sui nos braços dele Ele chega cada vez mais próximo né Abraça o Sui e fala ali pro Sui Que o Sui quer que eles voltem àquela época né Pessoal onde eles estavam juntos ali sendo namoradinhos Se namora todos nós queremos né Inclusive o próprio Sui né Meus amores é o que eu falei pra vocês A gama de sentimento que um tem pelo outro A gama de sentimento que tá explodindo ali na cabeça dele né São diversas emoções ali realmente muito complicadas né Pessoal uma situação muito complexa Mas acredito eu que vai ficar tudo bem né Inclusive na prévia do episódio 4 Provavelmente o Sui deu o braço a torcer um pouquinho né Meus amores ele vai aceitar ali Retornar para o Gauchidon né Pelo menos eu acho que isso que vai acontecer Mas enfim meus amores é isso Espero que você tenha gostado Se você gostou deixa o seu like aí Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito Agora como de costume eu irei comentar a prévia do episódio 4 Um peito que não gosta de spoilers Um beijão Um ótimo fim de semana pra vocês ok Pra você que ficou comigo Bora comentar a prévia do episódio 4 De We Best Love 2ª temporada então A prévia abre ali com o médico né pessoal Que é o Peizo We Explicando ali um pouquinho sobre a síndrome Que o Zen Chuan tem né pessoal A síndrome de Asperger Eu não sei exatamente como que fala direito né pessoal Mas eu comentei ali que o Zen Chuan teve depressão E que ele se automutila algumas vezes e tal Realmente parece que vai ser uma situação bem complexa E a gente vai entender melhor no episódio 4 E eu explico pra vocês no review do episódio 4 Ok Vamos seguindo aqui Porque o Goucheidão comenta ali Que o Projeto Alpha foi roubado ali né pessoal Eu suspeito que o Zen Chuan Meio que deu uma explodida ali E ele acabou pegando o Projeto Alpha né Porque ele dá uma desaparecida ali E o Goucheidão tá procurando por ele né pessoal Pode ser que não foi o Zen Chuan Que roubou ali o Projeto Alpha né Mas eu acho que vai ser sim né Inclusive eu acho que esse rolê Vai ser resolvido logo no episódio 4 né Que eles não vão se alugar muito nisso e tal Lembrando que falta apenas 3 episódios né O pessoal passou de 4, 5 e 6 né Bom E outra coisa que a gente vê ali na pré É o Goucheidão e o Sui deitados ali juntos né Provavelmente vai ser continuação dessa cena Que a gente viu aí no episódio 3 né Onde o Goucheidão ele vai acabar Dormecendo ali com o Sui nos braços dele Quando o Sui acordar ali Ele vai meio que se assustar ali De ver o Goucheidão do lado dele né Mas ao mesmo tempo ele vai se sentir Extremamente intenso né pessoal Por quê? Porque o mozão tá ali do lado né E aí o que acontece aqui É que o Sui vira pro Goucheidão E fala que ele está disposto A dar uma nova chance pra ele né Só isso né Ele pega meio que uma caixa branca Ele coloca nos lábios do Goucheidão E pergunta pra ele Se ele ainda é a pessoa sortuda né pessoal Porque a gente viu aí na primeira temporada Que o Sui falou que a pessoa Que o Goucheidão gosta ali É uma pessoa sortuda né E aí o Sui tá perguntando pro Goucheidão Se ele ainda é essa pessoa né Obviamente que ele é né Assim não tem nem discussão em relação a isso Sui Goucheidão te ama E te ama muito E ele sempre vai te amar cara Você é o amor da vida dele Entendeu? Não existe outra pessoa pro Goucheidão Que não seja você meu querido Eu espero muito Que você entenda isso novamente Eu entendo muito os seus motivos e tals Mas eu quero muito que você volte Para o seu Goucheidão meus amores Que vocês voltem a seu namoradinhos Que namoram gente Porque eles são muito fofos São a coisa mais maravilhosa do mundo Eu amo esses dois né pessoal Bom Com isso a gente conclui Aqui a prévia do episódio 4 E vocês gostaram do episódio 3 Não gostaram? Comenta aqui pra mim Pessoal estou ansioso Para o episódio 4 Eu tô demais né meus amores Eu estou amando a segunda temporada De We Best Love Eu acho que ela tem tudo Para ser melhor que a primeira Né pessoal Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Por favor não esquece de deixar o seu like Com a atenção do vídeo e do canal Assista o seu like E você encontra na descrição do vídeo Se você é novo no canal Gostou do que vir No capítulo de conteúdo Não esqueça de se inscrever Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima Um beijão E até a próxima